Agentes da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Teresina vivenciaram nos dias 1, 2 e 3 de julho o segundo mutirão de comunicação regional, o Multicom promovido pelo Regional Nordeste 4 da CNBB na cidade de Oeiras, no Piauí Com o tema central, educar para a comunicação em tempos de novas mídias o mutirão regional de comunicação, o Multicom contou com grandes nomes da comunicação católica a conferência de abertura foi ministrada pelo professor e pesquisador Moisés Sbardelotto, que trabalhou em cima do tema central do encontro ele fala sobre a importância de trabalhar esse tema com os agentes da Pastoral da Comunicação Então, o tema educar para a comunicação, eu acho que é fundamental nessa realidade que a gente vive, que a gente tem muita informação mas a gente não tem as ferramentas, as potencialidades para poder lidar com essa informação então o que eu quis trazer hoje aqui nesse nosso diálogo foi um pouco refletir sobre isso, que é preciso parar pensar um pouco também diante desse cenário de informação em excesso que a gente tem, que chega muito fácil nos nossos celulares e portanto a gente precisa pensar, saber escolher saber ler essa informação, o que fazer com ela e também, como eu disse na palestra, saber escrever quer dizer, o que eu faço depois desse consumo como é que eu posso também mudar esse cenário da comunicação pelo meu gesto, naquilo que eu faço nos grupos de WhatsApp, de outras redes sociais, quer dizer, o que eu posso fazer também nesse contexto para ajudar nessa educação também das pessoas com as quais eu me relaciono Quem também marcou presença no mutirão foi o coordenador nacional da PASCOM que trouxe como tema cultura digital e mediatização um novo modo de ser e viver em sociedade ele fala sobre a necessidade de debater essa temática É importante a gente pensar a relação de cultura digital e mediatização porque mesmo as pessoas que não estão conectadas que há uma parcela significativa delas elas são afetadas por esse processo ou seja, pensar a comunicação hoje é pensar em toda essa novidade tecnológica mas que também altera a nossa forma de nos relacionar com nós mesmos, relacionar com as pessoas relacionar com o mundo e relacionar com a igreja Então pensar pastoral da comunicação pensar a ação da igreja no campo da comunicação é sem dúvida alguma pensar também de que forma nós somos afetados por esses processos O presidente da Comissão Pastoral para a Comunicação da CNBB e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte também esteve presente no evento e falou sobre sua conferência sobre um olhar comunicacional sobre o apostolado do Papa Francisco Ele conta sobre a importância da realização desse evento que reúne pasconeiros de todo o Regional Nordeste 4 A comunicação é uma coisa que acontece por processo Imagina assim um grande lago e eu jogo ali uma pedrinha nesse lago Ela vai abrindo assim as ondas até ocupar todo o lago Isso é a comunicação Então fazer um mutirão de comunicação em Oeiras, no Piauí significa jogar uma pedrinha dessa que vai se somar a muitas outras ondas para fazer com que seja ecoada a palavra refletida aqui E o que nós estamos refletindo aqui é exatamente a educação para a comunicação A comunicação para ajudar na educação O caminho de ida e o caminho de volta Então, você me pergunta qual que é a importância disso? É a máxima importância que se a gente tira isso se a gente tira a comunicação se a gente subtrai a comunicação da igreja A igreja murcha O bispo da diocese de Oeiras e membro da Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação da CNBB Dom Edilson Nobre expressa o sentimento de proporcionar e sediar esse evento que tem como foco a comunicação católica O sentimento de muita alegria É um desencargo de consciência porque nós estávamos nessa expectativa de realização desse mutirão há muito tempo Por dois anos nós tivemos que adiar por causa do problema da Covid Então, agora ver este auditório cheio com comunicadores de várias dioceses quase todas as dioceses do nosso Piauí é muito gratificante e, sobretudo, ver o nível de conteúdo que nós vamos trabalhar ou que estamos trabalhando pelos assessores que foram convidados Eu me sinto muito feliz realizado e agradecido a Deus por, apesar de todas as dificuldades enfrentadas podermos realizar um evento desta natureza Deu trabalho, mas eu começo a sentir a alegria dentro do meu coração por saber que a gente está podendo prestar este serviço de reflexão sobre a comunicação dentro da igreja e também em relação à sociedade com o nosso povo aqui no Piauí A coordenadora da PASCOM da Arquidiocese de Teresina fala sobre os ganhos que um evento como esse tem na vida dos agentes da PASCOM A gente sabe que a formação é um dos eixos que formam a pastoral da comunicação Então, um momento como esse é de grande valer de grande importância tanto para quem já tem uma caminhada de mais de cinco anos de PASCOM como também quem está iniciando Então, nós tivemos um momento muito oportuno de troca de aprofundamento de conhecimento de qualificação a partir dessas presenças tão edificadoras que nós tivemos durante esses três dias de encontro a presença de Dom Moll a presença do Moisés Bardelotto a presença do Marcos Tulos que são grandes referências nacionais que vieram passar esses três dias conosco vieram nos qualificar para que a gente volte ainda mais motivado nessa missão de comunicador católico Um dos participantes do mutirão que atua na PASCOM da Arquidiocese de Teresina na Diaconia Santa Ediviges faz uma avaliação sobre esse encontro Primeiramente, a primeira vez que participo do Muticom e avalio de forma positiva como uma maneira de aprender uma maneira de voltar mais motivado ainda para as nossas comunidades para as nossas paróquias e levando ainda mais esse conhecimento tanto quanto para as pessoas que estão iniciando assim como eu e tanto quanto para as pessoas que já fazem esse trabalho de anunciar e evangelizar através das mídias sociais há muito tempo Fizeram parte desses três dias de formação diversos pasconeiros que integram o Regional Nordeste 4 Além de formações o evento contou com momentos de oração e programação social Tchau!